Eu vou lá na onça, uma onça assustou os moradores de casa. Apareceu lá, ó, correndo pelas ruas. Coitada, gente, ela tá até desesperada ali, né? E nisso aí é perigoso demais. E nisso, ela acabou entrando dentro de uma casa e até mesmo dentro de um consultório médico. Rapaz! Agora eu vou conversar com o Tenente Samuel Chaves Barreto, do Corpo de Bombeiros, que vai me falar como que essa onça apareceu e como é que vocês deram um jeito de recolher ela. Boa noite. Opa, boa noite, tudo certo? Bom, então hoje no período matutino a gente foi acionado aí para essa onça que se encontrava em uma residência no município de Indiara. Deslocamos até o local, verificamos que se tratava de um animal de grande porte e por isso a gente precisava ali do apoio do pessoal do IBAMA para fazer a captura da forma mais segura, tanto para o animal, como para os nossos militares, como para também a sociedade ali que estava envolvida nessa ocorrência. Então, a gente ficou aguardando aí o deslocamento do pessoal do IBAMA até o município de Indiara. Contudo, nesse entremeio, a onça fugiu do local da residência que ela se encontrava e saiu andando pelas ruas da cidade. A nossa equipe, junto com o pessoal da polícia militar, perseguiu a danada da onça até que ela entrou aí eventualmente em um hospital, no consultório médico. Lá nesse hospital a gente conseguiu encorrar ela, graças a Deus, numa situação segura, numa sala que não tinha nenhum risco para ninguém. E ali aguardamos o pessoal do IBAMA, que quando chegou trouxeram os dardos tranquilizantes, realizaram ali, junto da gente, a captura do animal. E nesse entremeio todo aí, ela não topou de frente com ninguém, não? Não, não houve nenhum tipo de acidente. Ufa! Nossa, que coisa boa! E aí, qual foi o destino dado a ela? Quando há a captura de animais silvestres dessa espécie, desse tipo de ocorrência, nós encaminhamos os animais para o centro de triagem de animais silvestres. É uma jaguatirica ou uma onça parda? Vai receber um tratamento. Então, os médicos veterinários do local lá indicaram a possibilidade de ser uma onça parda. Ah, tá, porque jaguatirica é um pouco menor, né? E aí, é claro, é ilação e tudo, possibilidade, mas corre o risco, por exemplo, dela ter chegado à cidade por conta de alguma queimada, correndo de algo assim? Nessa época do ano, é muito comum animais fugirem aí de princípios de incêndio, da seca, às vezes em busca de um alimento, em busca de uma água. Então, a gente suspeita que sejam por esses motivos que o alimento vem aí, o animal vem aí andar na zona urbana. Então, ela foi para o centro de triagem e teve a ajuda do Ibama também, né? Vocês trabalharam juntos ali? Sim. Nós tivemos a ajuda aí do pessoal do Ibama, do pessoal da Polícia Militar, da Secretaria do Meio Ambiente de Indiário também, participou da ocorrência. Muito obrigado, muito obrigado, Tenente Barreto. Agradeço aí ao pessoal também da Polícia, do Bombeiro também, o pessoal do Ibama, todo mundo trabalhando juntos aí. E essa história terminou bem. Coloca a imagem da danada lá. Rapaz, você imagina, Dudu, você dar de frente com uma dessa aí. E aí, nessas horas aí, eu sou medroso. Nossa senhora! Aqui tem coragem. Só de pensar eu já fico com medo. Não, eu não sou igual o Sergião Berranteiro, não. Ixi, tá doido? Aqui tem coragem.